Muito bem, Domingo Dutra e depois Pinto Itamaraty. Senhor presidente, eu quero apenas lamentar o voto dado ontem no Supremo Tribunal Federal pelo presidente César Peluso, que infelizmente deu um voto pela inconstitucionalidade do decreto 4877-2003, assinado pelo presidente Lula, que regulamenta o procedimento de titulação de terras de quilombo. Graças a Deus, houve um pedido de vistas, estamos esperançosos que os demais ministros compreendam que não pode haver espaço para barbárie. Mesmo com todo o arcabouço jurídico, o processo de titulação, demarcação de terras quilombolas tem sido muito lento no país. Anular o marco legal é apostar na barbárie, é apostar na violência, é deixar descoberto lideranças quilombolas que são assassinados quase todo mês. Portanto, eu lamento profundamente o ministro Peluso, o Supremo que tem dado decisões importantes como a Ficha Limpa, Lei Maria da Penha, a União Civil. De repente, quando trata-se de terra, há posições conservadoras. Se há credor nesse país, são os negros e os índios. E é impossível que depois de 24 anos da Constituição cidadã, 124 anos da abolição da escravatura, a mais alta costa do país sinaliza negativamente, deixando sem marco jurídico, abrindo espaço para a violência, para a barbárie contra brasileiros que estão morando em casa de palha, coberta de palha, brasileiros que não têm acesso a água potável, que não têm escola, que continuam fazendo roça no toco, carregando a produção na costa do jegue. Portanto, eu espero que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, mantenha o decreto do presidente Lula. Muito obrigado.